Tá querendo fazer um currículo profissional, não sabe por onde começar, quais informações colocar, o que tem que preencher, como faz um currículo profissional para primeiro emprego, então tu tá no vídeo certo e no canal certo. Hoje eu vou te ajudar a como fazer um currículo de primeiro emprego totalmente profissional, colocando as informações certas, mesmo sem ter experiência. Então, bora pro vídeo que tá muito legal. Fala meus profissionais, beleza? Aqui quem fala é o Henrique, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a como elaborar um currículo profissional, colocando as experiências, colocando as informações de vocês, mesmo sem vocês nunca ter trabalhado. E uma ferramenta que eu vou utilizar, que vai ser o meu braço direito para fazer esse currículo com vocês, é a ferramenta do Canva. Então, acompanha esse vídeo que tá muito legal. Antes de iniciar o vídeo, eu quero que tu deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação. Tá preparado? Então bora pro vídeo! Então, galera, a gente já tá aqui na tela do meu computador e agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer um currículo pra primeiro emprego. Quem tá assistindo vídeo pelo celular, pode fazer o aplicativo, o programa que eu vou usar pra vocês conseguirem, que estão assistindo pelo celular ou também quem tá assistindo pelo computador, é o Canva. É um aplicativo gratuito, tem algumas ferramentas ali que são pagas, mas vocês não precisam pagar, é totalmente gratuito. E ele tem um aplicativo pro celular, tanto iOS quanto Android. Então vocês podem baixar o aplicativo e fazerem esse currículo por lá, tá bom? Por que que eu tô escolhendo o Canva pra fazer esse currículo? Porque lá tem uns currículos mais modernos, mais atualizados, com layout mais interessante. Então a gente vai escolher esse modelo junto com vocês, eu vou escolher junto com vocês esse modelo e vou mostrar de que forma vocês preenchem esse currículo de uma forma totalmente profissional e correta. Vamos lá! A gente vai pra tela do Google, pra quem tá assistindo, ou então vocês já podem abrir direto o aplicativo de vocês aí. Eu vou abrir aqui o meu Canva. Lembrando que vocês podem se conectar, né? Eu já tenho aqui minhas conexões prontas, mas vocês podem se conectar tanto pelo Facebook, tanto pelo Google, né? Pela conta do Google de vocês. Então aqui em cima a gente vai digitar currículo e aqui vai aparecer alguns modelos que vocês podem utilizar pra fazer um currículo. Eu já tenho um vídeo ensinando a fazer um currículo pelo Canva, só que eu não dou tanta ênfase no preenchimento das informações. Então eu resolvi trazer esse currículo de primeiro emprego pra vocês, pra vocês acompanharem como eu preencheria, né, o meu currículo hoje. Vamos imaginar o seguinte cenário, sem muita enrolação. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu sou um jovem de 16 anos, nunca trabalhei, tá? Nunca trabalhei e eu só estudo na escola e faço parte de algum grupo, alguma coisa nesse sentido e tenho alguns cursos profissionalizantes. Só isso, nunca trabalhei. Então esse é o cenário que eu vou elaborar um currículo aqui pra mostrar pra vocês, porque geralmente é esse cenário que acontece, né? Eu leio bastante vídeo na internet e era... Eu vou ser bem sincero, né? Eu não julgo o trabalho de ninguém, mas eu vi, assim, muita enrolação, muita... A prática mesmo não existe. E eu vou mostrar a prática pra vocês, é isso que vocês vão encontrar aqui no meu canal. É a prática. Então o que que acontece? Eu queria também explicar pra vocês que eu já tenho um vídeo aqui no canal que é de jovem aprendiz. Só que vocês têm que se atentar a algumas questões. Quais são as diferenças do currículo pra jovem aprendiz e o currículo de primeiro emprego? Em questão de layout, não muda nada, tá? Porque o currículo tanto pra primeiro emprego, quanto pra estágio, quanto pra jovem aprendiz, ou qualquer outra vaga, o layout, tu vai seguir um modelo profissional igual. A única questão que muda é em relação às tuas informações, né? Tu vai deixar o teu currículo voltado ou mais pra primeiro emprego, ou mais pra jovem aprendiz. Tá, Henrique, mas jovem aprendiz não se considera um primeiro emprego? Se considera. Mas quando tu mandar pra uma empresa de jovem aprendiz, tu vai focar o teu currículo pra jovem aprendiz. E primeiro emprego, tu pode ter 24 anos e nunca ter trabalhado. Tu pode ter 30 anos e nunca ter trabalhado. Tu pode ter 14 anos e nunca ter trabalhado. Ou talvez a tua primeira experiência não seja de jovem aprendiz. Porque geralmente são vagas mais difíceis de surgir, né? Então por isso que eu vou ensinar a direcionar o currículo realmente pro primeiro emprego. Então aqui já tem uns modelos já pré-selecionados. Aqui vocês podem selecionar um modelo em branco. Eu não gosto de selecionar isso porque daí eu teria que montar do zero, todo um layout. E aqui no Canva ele já acaba dando uns layouts prontos. Uma observação, ó. Quando vocês verem um currículo ou algum modelo, algum layout que tem um cifrãozinho de dinheiro embaixo, significa que é um modelo pago. Então esses modelos vocês não podem selecionar. Qual modelo hoje eu selecionaria aqui? Eu não gosto de currículos muito apelativos, muito chamativos. Então eu vou dar um modelo aqui, mas não quer dizer que vocês têm que seguir essa mesma linha, tá? Tem esse modelo aqui que é interessante. Tem esse modelo aqui da Carla Rodrigues aqui que é um fundo rosa. Tem esse aqui também. Esse aqui também é interessante. Enfim, isso aqui eu já acho demais, ó. Esse modelo aqui eu já acho demais. Esse aqui eu acho que já é muito apelativo com desenho. Ele é mais voltado pra área de modas, então não é muito o que a gente busca. Então eu vou selecionar esse modelo rosa aqui. Carregou o modelo aqui e geralmente as pessoas me fazem essa pergunta que é assim, ó. Um currículo normal, sem muito destaque, sem muito desenho, alguma coisa nesse sentido. Diferencia de um currículo personalizado, que nem esses do Canva? Não, isso, a única questão é que esses modelos do Canva, ele acaba sendo mais atrativo, né? Eles são mais atuais, mais modernos. Isso acaba sendo um pouco mais positivo aí pra busca de emprego. Então o que que, como é que a gente vai editar aqui? Aqui embaixo, pra mim, tem a opção de zoom. Então a gente vai dar um zoom aqui de 100% e eu consigo aproximar. Bom, dessa imagem aqui, desse currículo, eu vejo assim que a única questão assim que eu mudaria agora é colocar as informações mais pra cima e vou colocar, alterar as cores e tudo mais. Então como é que a gente faz isso? Selecionando o campo do texto e arrastando pra cima, ele já se movimenta, né? Provavelmente vocês já têm um pouco de conhecimento também. A gente seleciona fotos, clicando com shift a gente consegue selecionar as duas. Movimento pra cima, ajusto, né? Deixo alinhado as duas aqui. Agora eu vou alterar o fundo, vou colocar um azul mais claro. Vou buscar uma imagem de círculo aqui, ó. Em elementos, eu seleciono um círculo. Vou colocar esse tom aqui um pouco mais escuro pra dar um destaque. Vou colocar sobre a foto da moça. Pra pegar pelo menos de referência, né? Coloco de referência aqui. Depois eu seleciono esse elemento aqui, ó. Que é um círculo com uma nuvem e uma grama dentro. O que que significa esse círculo? Esse círculo significa que quando você movimentar uma foto pra dentro, ela vai entrar dentro da imagem. Então eu coloco sobre ela e agora eu vou procurar uma foto minha. Vocês podem clicar aqui no lado upload e fazer um upload de uma imagem de vocês, tanto com fundo transparente ou não. Eu já tenho umas imagens com fundo transparente e se eu arrasto pra dentro aqui, ela fica então com esse tom aqui de... interno da foto, né? Tu vê que ela pega aqui os detalhes do... Tu vê que ela pega os detalhes aqui do círculo, ó. Então agora, a única coisa que eu vou mudar aqui na minha foto é dar uma ajustada em relação ao brilho dela, né? Então eu vou deixar um brilho aqui. Colocar um destaquezinho aqui. Só pra dar um destaque. A questão aqui não é a foto, e sim as informações. Então aqui em cima eu vou colocar o meu nome. Ou vocês podem deixar ele com o sobrenome pra baixo, ou se vocês arrastarem o campo aqui e derem um del, ele vai puxar o nome todo, né? Mas eu vou deixar porque eu gostei desse layout aqui. Aqui embaixo, olha só que interessante, aqui embaixo ele já dá uma opção de texto pra vocês. Deixa eu botar tudo preto. Deixa eu colocar todos os campos e com a... Não, não dá pra fazer isso. Aí eu coloco aqui, e aqui embaixo é como se fosse o objetivo de vocês. Aqui embaixo, então, vocês vão descrever qual é o objetivo de vocês. Então eu vou colocar aqui primeiro... Emprego. Posso deixar a posição alinhada, né? Com o meu nome, primeiro emprego. Então a pessoa, logo quando ela pegar o currículo em mãos, ou receber ele por e-mail, ela já vai perceber que o meu currículo é voltado pro primeiro emprego. Então agora eu vou descrever quais são as referências, né? As experiências que eu tenho. Deixa eu só alterar aqui o pra preto. E vocês já vão conseguir ver de uma forma melhor aqui. Bom, alterei tudo pra preto. E aqui ele traz um perfil profissional. Tá? O que que é o perfil profissional? É pra vocês descreverem o que que é... Como é o perfil de vocês? O que que vocês têm de experiência? Se vocês têm domínio em informática e tudo mais. Então, como eu falei no meu cenário, eu tenho 16 anos, tô no ensino médio ainda, nunca trabalhei. Mas vamos dar uma referência aí das minhas atividades. Então vamos ler o que que tem aqui, ó. Sou uma experiente representante de atendimento ao cliente, papapá. A gente apaga esse texto. Sou um jovem que busca a primeira oportunidade de trabalho. onde consiga colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos em... todos os conhecimentos adquiridos. Lembrando que eu tô fazendo isso aqui com vocês, tá? Então eu tô mostrando aqui como eu colocaria. adquiridos visando tanto o crescimento da empresa quanto meu desenvolvimento profissional. Olha só que texto legal que a gente escreveu aqui, ó. Eu sou um jovem que busca a primeira oportunidade de trabalho onde eu consiga colocar em prática todos os meus conhecimentos adquiridos visando tanto o crescimento da empresa quanto o meu desenvolvimento profissional. Esse é o meu perfil. Eu busco, né, agora dando uma ênfase pra vocês, se vocês colocarem isso. Lembrando, vocês podem alterar, tá? Mas olha só no perfil. Eu sou um jovem que tá buscando uma primeira oportunidade de trabalho que visa tanto o crescimento da empresa quanto o meu desenvolvimento profissional. Pronto. Quais são as habilidades que eu tenho? Então aqui no campo habilidades eu vou colocar aqui o que eu tenho de domínio. Tá? Que nem aqui a gente pode apagar e deixar nesse mesmo layout. Vamos apagar aqui. Conhecimento em informática. Então o que que são as habilidades? As habilidades vocês vão descrever quais são as habilidades que vocês possuem. Se vocês gostam de cuidar de criança, tem habilidade com pessoas, tem habilidade com a comunicação, tem habilidade em informática, tem habilidade em redes sociais, tem habilidade em inglês. Isso são habilidades que vocês adquirem. São as skills, né? Então, conhecimentos em informática, habilidade nas redes sociais. Eu vou botar, tirar habilidades, vou botar domínio. Nas redes sociais. Lembrando, pessoal, eu tô fazendo isso como se eu tivesse, né, deixa eu botar um acento aqui que tá. Deixa eu dar um zoomzinho aqui pra melhorar a visão, hein. Por que que não pega o acento? Domínio nas redes sociais. E lembrando, eu tô fazendo isso em cima de uma pessoa de 16 anos. Ah, mas eu não tenho conhecimento informático. Bom, daí é uma... Mas tem jovens aí com 12 anos que já fazem uma formatação de computador. Tem gente aí com 16 anos que já domina as redes sociais, já tem páginas aí com 100 mil seguidores. Então, isso é possível sim, tá? Boa comunicação. E eu vou deixar, por enquanto, só isso aqui. Aqui embaixo vai ter o contato. O que que é o contato? Aqui vocês vão informar o endereço de vocês. Se vocês tiverem algum site, alguma página profissional, vocês colocam. Vamos imaginar um cenário que a gente não tem. Então, a gente tira aqui e a gente coloca o nosso telefone. Eu vou deixar esse telefone aqui porque, né, fica isso aí. E a gente coloca... Vocês colocam aqui o endereço de vocês, o número e a cidade. Uma dica aqui que eu dou pra vocês e principalmente pras meninas. Não coloque o número da casa, tá? A gente não sabe quem vai pegar o nosso currículo, quem vai estar analisando o nosso currículo. Então, eu não recomendo vocês colocarem o número da casa por questão de segurança, tá? Essa é uma indicação que eu dou pra vocês. Referências. Isso aqui, esse campo aqui, vocês devem apagar. Por quê? Primeiro que é primeiro emprego, né? Então, vocês não têm referência. Então, a gente apaga esse campo aqui. Agora, a gente dá um... Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Essa barra aqui embaixo, eu vou deixar um azul também. Meu nome aqui, eu vou colocar em preto. Ficar melhor. Aqui, ó. Histórico de trabalho. Aqui é muito interessante vocês colocarem algumas informações porque vocês não têm experiência, né? Vocês nunca trabalharam com uma empresa CLT. Só que agora, o que a gente pode descrever aqui no histórico de trabalho? Aqui, a gente toca o histórico de trabalho e bota experiências... Complementares. O que que são experiências complementares? São experiências que vocês adquiriram sem ser por carteira de trabalho, sem ser numa CLT. Então, aqui, a gente vai colocar algumas experiências que vocês já tiveram... Que a gente já teve. Vamos supor que eu era do Grêmio Estudantil. Então, eu coloco aqui, ó. Grêmio... Estudantil. Aqui, ó. Período. Posso colocar um período aqui, né? Vamos supor que é um ano. E aqui, vocês escrevem as experiências. Bah, Henrique, mas eu nunca participei de um Grêmio Estudantil. Tá, mas vamos supor que tu já participou de um grupo de trabalho na escola. Um grupo. Um trabalho. Sei lá, que tiveram que apresentar para a escola, tiveram que apresentar na cidade. Ou vamos supor que vocês têm redes sociais. Ou se vocês já venderam coisa na internet. Tudo que vocês tiverem conhecimento, vocês devem colocar aqui. mesmo sem ter experiência. Tipo, mesmo sem ser CLT. É qualquer experiência complementar. Ah, participaram do judô. Participaram dos escoteiros. Participaram do grupo de canto. Por que que é legal colocar isso? Porque mesmo vocês não tendo nenhuma experiência em carteira de trabalho, isso aqui desenvolve algumas habilidades de vocês. O de canto desenvolve a comunicação. Os escoteiros trabalham em equipe. vendas desenvolvem aí a lidagem de vocês com o mercado, né? De vendas e comercial. Então, aqui vocês descrevem o que vocês faziam. Então, por exemplo, aqui. Responsável. Vou botar um resumo meu. Responsável por organizar atividades semanais na escola junto ao comitê. Aqui, ó. Responsável por organizar atividades semanais na escola junto ao comitê do Gramsci Tundantil. Responsável. Olha só o que que mais dá pra colocar, ó. Responsável pelo preenchimento da ata das reuni... Reuniões. Pronto. Só isso aqui já é uma experiência que vocês tiveram, né? Sem ter carteira assinada. Aqui embaixo eu não vou preencher, mas vocês podem preencher da mesma forma, colocando aí o que que vocês faziam, quais eram as atividades, o que que vocês eram responsáveis por fazer. se vocês não tiveram nada ainda, ainda não tiveram nenhuma experiência, nada, realmente nada, eu tenho um vídeo que eu postei esses dias que eu vou deixar o link aqui em cima, que é de como adquirir experiência sem ter experiência, né? Como conseguir um emprego sem ter experiência. Então lá tem alguns trabalhos voluntários online, tem o LinkedIn, que tem alguns cursos, então vocês podem colocar aqui também alguns cursos que vocês fizeram. Aqui na formação, vocês podem tirar a formação anterior, porque vocês podem estar estudando ainda. Aqui vocês colocam o número da escola, o nome da escola. Isso aqui vocês podem tirar, porque só coloca aí o que que vocês fizeram. Lembrando, se vocês estão no ensino médio, não precisa colocar o ensino fundamental, deixa somente o ensino médio. Se vocês estão no ensino superior, não precisa colocar o ensino médio. E algum, um outro campo que eu acho interessante colocar aqui, que não tem, deixa eu tirar um zoom aqui, a gente copia um campo desses, a gente seleciona o campo, dá um CTRL C e dá um CTRL V e arrasta aqui para baixo. Qual é o campo que falta? Cursos complementares. vamos deixar só cursos. Cursos profissionalizantes. A gente abre o campo aqui para couber ali o espaço e agora a gente descreve os cursos que a gente tem. Vamos dar um zoom de novo. Então, vamos supor que vocês, aqui vocês podem colocar tantos cursos gratuitos, tantos cursos que vocês não têm o certificado, porque as empresas, assim, não vão ficar em cima de vocês por causa do certificado. Mas descreve aqui que vocês têm algum conhecimento em alguns cursos. Então, coloca aqui curso, deixa eu ver, administrativo. Aí vocês colocam a carga horária do curso, vamos supor 200 horas. E a unidade, vamos supor que vocês fizeram no SENAI. Aí está um curso já. A gente dá mais um espacinho aqui, coloca Photoshop. Photoshop. Coloca aqui 150 horas. Hotmart, coloca aqui, vamos supor. Então, assim, vocês podem comprar cursos da Hotmart. Eu deixo alguns cursos aqui embaixo de administração, recursos humanos. São cursos que eu já vi, pessoas que fizeram, conheço, pessoas que fizeram, gostaram e são valores mais acessíveis. Tá? Deixa eu ver o que está errado aqui. Não tem nada errado. E daí, vocês podem colocar a carga horária e o curso que vocês fizeram. E isso são cursos que vão agregar no currículo de vocês. Mas vocês necessariamente não precisam pagar para fazer esses cursos. Vocês podem simplesmente fazer cursos gratuitos que tem na internet. Eu já tenho um vídeo com seis sites com cursos gratuitos. Tem cursos também no LinkedIn. Então, fica no interesse de vocês. Bom, vamos supor que eu concluir o meu currículo agora, né? Vocês viram aqui que já é um currículo voltado para primeiro emprego. Vou colocar aqui tudo em negrito. E vocês viram, então, que eu preenchi todas as informações. Agora, o que a gente pode observar? Como eu deixei todas as informações no mesmo espaço, né? Tipo, eu não precisei colocar mais informações. Eu vi que o texto está longe da imagem. Então, realmente, aquela imagem antes pode ser mais para baixo. Eu seleciono tudo e coloco aqui mais para baixo. o que que acontece? Se vocês têm mais informações para colocar, vocês devem selecionar os campos aqui da Ctrl-C ou Ctrl-V, copiar e colar para colar o campo e preencher com mais informações. Bom, agora, eu terminei o currículo aqui. Como eu salvo? Aqui em cima vai ter uma setinha para vocês baixarem o arquivo e vocês vão poder selecionar o formato. Se para vocês virem PNG ou JPG, vocês não salvem nesse formato porque as empresas não gostam de receber currículo por foto. Vocês mandam em PDF. Então, vocês selecionam a opção PDF e clicam em baixar. Ele vai preparar o design de vocês e vai baixar. Então, aqui eu vou abrir em PDF e aqui está o currículo que eu posso levar numa gráfica, imprimir, eu posso mandar para as empresas de forma online. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido algumas dúvidas e realmente a gente deixou o currículo voltado para primeiro emprego. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Se tu gostou do vídeo, deixa teu like aqui embaixo, comenta assunto para os próximos vídeos, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau,